Música Em tudo nós devemos nos preparar Prepararmos para a vida, para o labor Prepararmos para a morte, quando chegar Prepararmos para a vinda do Redentor Talvez, que o relógio avisando está Talvez, que o pecado se aumenta já Não veis que meia-noite Cristo vai voltar Amigo, não demores em te preparar Te preparas, ó amigo, para subir Jesus, o Rei da Glória, já vem aí Toma aí a armadura, Jesus mandou Te prepararmos para a vida, para o Redentor Não veis que o relógio avisando está Não veis que o pecado se aumenta já Não veis que meia-noite Cristo vai voltar Amigo, não demores em te preparar Te preparas para o tempo que vão chegar Em que todos os fiéis terão que sofrer Te preparas fielmente em oração Que vai chegar o dia da tribulação Não veis que meia-noite Cristo vai voltar Amigo, não demores em te preparar 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 Obrigado.